Tchau, Amit. Me chamo Nilce, eu setenta e treane, outro filho, treine e pote, hábito a Paracambi, Rio de Janeiro. Eu conheço o professor Silvano, sou YouTube, eu participato de alcune esse vídeo de quindicidade de ordem. Cosi eu deciso de inscrever-me ao teu curso. Hoje, depois oito meses, me sinto tantíssima, feliz e realizada, de estar legendo, escrevendo e parlando. A genaio de 2023, vado em Itália, com meu filho e sua mole. Ela secunda a volta, que viaja o inquisto belíssimo país. Mas com esta volta, saró diverso, perque, parleró em italiano. E gratitudine ao professor e tuta lei, esquadra, pelo afeto e atencioni. Grazie mille a tutti. Arrivederci.